Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, tô gravando esse vídeo hoje dia 7 de janeiro, hoje é domingão, são exatamente 10 horas e 27 minutos, eu não costumo gravar vídeo dia de domingo, mas hoje excepcionalmente eu tive que fazer isso gente, porque saiu o resultado preliminar do concurso público da Prefeitura Municipal de Pium, cidade que fica situada aqui mesmo no Tocantins, então eu tive que gravar esse vídeo pra vocês, nesse momento pessoal eu tô aqui no site da ICAP, banca responsável por a organização desse concurso pra gente conferir essa lista completinha de candidatos classificados, se você quiser ter acesso ao site da ICAP e também a lista de aprovados, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ok? Então quando você clicar no link que está logo aqui abaixo, você vai vir pra esta página que eu estou aqui agora e chegando aqui é muito simples, pra você ter acesso a esta lista, você vai rolar essa página para baixo e vai clicar bem aqui ó, aonde eu vou circular de vermelho pra vocês, então você vai clicar ó, nessa parte aqui, aonde tá o resultado preliminar da ampla concorrência, você dá um clique aí ó, que você vai fazer automaticamente o download, vai baixar aí a lista de aprovados, vou abrir aqui com o drive mesmo, vou esperar aqui abrir a lista pessoal, e pronto gente, aqui nós já temos os nomes das pessoas, deixa eu diminuir aqui a minha imagem, pra ficar melhor de vocês enxergarem, deixa eu me colocar aqui no cantinho, então pessoal, como eu tava dizendo, aqui a gente já tem os nomes das pessoas classificadas neste certame, então aqui a gente tem o nome das pessoas, opa, aqui a gente tem o nome das pessoas, nessa parte aqui, o Creu de Mar Marinho dos Reis, Eliane Oliveira Ferreira, Galdência Mendes Fernandes Neta, e por aí vai, e deste outro lado aqui, a gente tem o resultado, no caso todas essas pessoas estão com o status de classificado, ok? Aqui a gente tem acesso a outras informações, depois você pode ler na íntegra, com mais calma, ok? Se a gente rolar mais para baixo aqui, a gente vai ter o nome de outras pessoas classificadas aí nesta prova, e aí é só você procurar aqui pelo seu nome, tá certo pessoal? Lembrando que esse não é o resultado final, o resultado final desse concurso, deixa eu aumentar aqui a minha imagem, o resultado final, gente, desse certame, só vai ser divulgado segundo a ICAP, dia 29 agora de janeiro, e no dia seguinte, no caso dia 30 de janeiro, acontecerá a homologação desse certame, depois que a homologação acontece, demora mais ou menos 30 dias, né, o costume é demorar mais ou menos um mês, para acontecer aí a convocação dos candidatos, para que realmente os aprovados possam aí colocar a mão na massa e dar início aos trabalhos, tá certo gente? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, eu fico nessa e até os nossos próximos conteúdos.